Música Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, meu irmão, minha irmã. Hoje, sábado, dia 24 de agosto. E hoje, a igreja celebra a festa do grande apóstolo de Jesus, São Bartolomeu. Ele que foi martirizado, ele foi esfolado, foi arrancado a sua pele, mas ele não renunciou a Jesus Cristo e a igreja. Então, que bom que hoje você está aqui comigo, meditando sobre a palavra de Deus. Essa palavra que nos alimenta e nos dá força na nossa caminhada do dia a dia. Então, seja sempre bem-vindo, meu irmão, minha irmã. E após assistir o evangelho de hoje, não esqueça de divulgar entre seus amigos, nos seus grupos, no WhatsApp, nas redes sociais, o nosso evangelho, para que outras pessoas também possam ter acesso e assim mergulhar nesta palavra. E também não esqueça de clicar aí embaixo, para deixar também o seu joinha, para que esse canal possa crescer. Esse canal que nasceu para evangelizar, possa crescer cada dia a mais. Você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva e compartilhe o máximo que puder esse evangelho. E assim todos nós possamos nos alimentar da palavra de Deus. Então, vamos meditar agora o evangelho de São João. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do evangelho de Jesus Cristo, escrito por São João. Glória a vós, Senhor. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse, De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu, Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou, Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou, De onde me conheces? E Jesus respondeu, Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, Eu te vi. Natanael respondeu, Rabi, tu és o filho de Deus, Tu és o rei de Israel. E Jesus disse, Tu crês porque te disse, Eu te vi debaixo da figueira. Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou, Em verdade, em verdade vos digo, Vereis o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo e descendo, Sobre o filho do homem. Palavra da salvação, Glória a vós, Senhor. Então, hoje nós celebramos, né, A festa do apóstolo São Bartolomeu, Conhecido como Natanael, né, Hoje no evangelho é Natanael, Mas Natanael é o mesmo São Bartolomeu. E no evangelho nós encontramos, É assim, Um momento importante, E um momento que revela, A profunda vocação de Bartolomeu. E o significado de encontrar, A verdade, Na pessoa de Jesus Cristo. Então no evangelho, Felipe encontrou Natanael, Ele conta, né, Sobre Jesus de Nazaré, Dizendo, Que ele é aquele, A quem Moisés e os profetas falaram. Só que Natanael, Inicialmente, Incrédulo, Ele pergunta, Escuta, Mas pode vir algo bom de Nazaré? Mas quando ele encontra Jesus, Jesus faz um comentário surpreendente, Porque Jesus diz, Eis um verdadeiro israelita, Em quem não há falsidade. E Natanael, então, Ele ficou espantado, né, Com a observação de Jesus sobre ele, E pergunta, Como Jesus o conhece? E Jesus responde, Que tinha visto ele, né, Debaixo da figueira, Ou seja, Um detalhe da sua vida, Que impressiona Natanael profundamente. Então, Ele reconhece Jesus, Como o filho de Deus, E o rei de Israel. Então Jesus, Revela algo, Ainda mais grandioso, Ele vai dizer, Para Natanael, Você verá o céu aberto, E os anjos de Deus, Subindo, Descendo, Sobre o filho do homem. Então Bartolomeu, Que era incrédulo, E questionador, Ele encontra Jesus, E encontra em Jesus, Uma resposta profunda, E pessoal. Então Jesus, Não apenas conhece Bartolomeu, Mas também lhe mostra, Um reflexo do céu, Do reino de Deus. Isso demonstra, Que mesmo quando, Nós temos dúvidas, Ou questionamos, Ou nos questionamos, Jesus nos conhece, Profundamente, E ele nos convida, A uma experiência de fé, Que vai além, Daquilo que nós imaginamos. Então a história, De São Bartolomeu, Ela nos convida, A reconhecer, E acolher, A verdade, Que Cristo nos oferece. Então Jesus, Ele conhece, Cada um de nós. Nossas dúvidas, Nossos medos, E também, Nossas esperanças. E Jesus nos chama, A uma relação pessoal, Íntima com ele, Onde somos vistos, E compreendidos, Na totalidade. Então no nosso dia a dia, Muitas vezes, É claro, Nós sentimos, Como Natanael, Nós nos sentimos, Assim como ele, Questionando, E buscando respostas. E a mensagem de hoje, Ela é muito clara. Jesus nos conhece, Melhor do que nós mesmos, E nos oferece, Um sinal do seu reino. Então assim como Bartolomeu, Nós somos convidados, A abrir nossos corações, E a ver, Além das aparências, Reconhecendo a verdade, E o amor de Cristo. Portanto, Meu irmão, Minha irmã, Ao celebrarmos, Então hoje, São Bartolomeu, Lembremos, Que assim como ele, Nós também, Eu e você, Somos chamados, A encontrar a verdade, Em Cristo, E a vivê-la plenamente. Então que nós possamos, Assim, Superar, As nossas dúvidas, E abrir os nossos corações, Para a revelação de Jesus, Confiando que ele, Nos conhece, E ele, Nos guia. Então que a fé de São Bartolomeu, Possa nos inspirar, A buscar a verdade, Com muita coragem, E a reconhecer, É claro, O reino de Deus, Em nossas vidas. E agora, A benção sobre você, E sobre o seu dia, Sobre a sua casa. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Que o Senhor vos abençoe, Em nome do Pai, Do Filho, E do Espírito Santo. Amém. Amém.